Felipe Rezende, doutor, eu já percebi que toda vez que tenho que estudar ou fazer alguma tarefa, eu fico muito ansioso. O que pode ser? Então, gente, você tem um comportamento mais ansioso há muito tempo. Não é de agora. Quando você está diante de um desafio, de uma prova, de um convite para fazer uma palestra ou um compromisso importante, é natural que os sintomas da ansiedade aumentem, porque é uma pressão psicológica que você está vivendo. Que bom que você percebeu isso e agora você pode praticar meditações, relaxamentos, quando chegar a hora de estudar para as provas, quando você tem que fazer uma tarefa que tem desafio. Se prepare antes. O que acontece com as pessoas com ansiedade é que elas sobrecarregam muito com funções rotineiras e, às vezes, essa sobrecarga gera os sintomas e a pessoa não percebe, porque ela está muito agitada, muito sobrecarregada por uma sobrecarga que ela mesmo se deu. Então, vamos entender esse mecanismo e fazer ações que possam te relaxar cada vez mais. Aqui... Aqui...